Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Roda, roda, mão, mão, mão Agora um abraço do coração Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Roda, roda, mão, mão, mão Agora um abraço do coração Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Roda, roda, mão, mão, mão Agora um abraço do coração Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Roda, roda, mão, mão, mão Agora um abraço do coração E aí, galerinha? Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui está tudo bem E nós estamos aqui começando mais uma aula de música E nos aventurando por várias histórias legais Na aula passada, nós vimos a história do Senhor Colherão E da Senhorita Colherinha E como eles saíram por aí Batucando por aquilo que eles encontravam na cozinha Na aula de hoje, nós vamos continuar a conhecer a história deles Saber o que aconteceu depois de tudo aquilo Depois de terem brincado bastante E batucado em todas as vazias que encontraram O Senhor Colherão e a Senhorita Colherinha Estavam passeando pela cozinha Até que de repente a Senhorita Colherinha Passou perto da janela da cozinha E pôde ver através da janela um lago Ela viu um lago onde havia muitas pessoas brincando E as pessoas brincavam de atirar pedras dentro do lago E ela percebeu uma coisa muito interessante Toda vez que alguém jogava uma pedrinha pequenininha O som que fazia era tibim E toda vez que alguém jogava uma pedra grande O som que fazia era tibum E ela pensou Nossa, que interessante Os sons são muito diferentes O tibim é aquele som fininho É igual a minha voz E a voz da mamãe E a voz da titia E a voz da vovó E o tibum é igual a voz do Senhor Colherão Aquele som grosso Que é igual a voz do papai A voz do titio E a voz do vovô Depois disso O Senhor Colherão e a Senhorita Colherinha Foram procurar na cozinha Onde é que eles encontrariam esses sons De tibim e de tibum Eles encontraram essa vasilha Encontraram esse copinho Você consegue saber qual é o tibim e qual é o tibum? Esse aqui qual é? É o tibum E esse aqui qual é? É o tibim Agora que nós já aprendemos onde é tibim E onde é tibum Nós podemos cantar uma musiquinha que é assim Tibim, tibim A pedrinha faz tibim Tibum, tibum A pedrona faz tibum Tibim, tibim A pedrinha faz tibim Tibum, tibum A pedrona faz tibum Tibim, tibim Então agora nós vamos fazer mais uma vez Tibim, tibim Tibum, tibum Tibim, tibim A pedrinha faz tibim Tibum, tibum A pedrona faz tibum Tibim, tibim A pedrinha faz tibim Tibum, tibum A pedrona faz tibum Tibim, tibim E nós terminamos por aqui. Essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido, tá bom? Até a próxima! Abraços! Tchau, tchau!